Música E hora boas pessoal! Aqui faltam e mais estamos com mais um vídeo. Pois é mais estamos com mais um vídeo e desta vez, desta vez estamos com um vídeo F***ing épica! Oh my God, manos! O que é que eu estou aqui para falar hoje? Estou aqui para falar de cenas muito, muito, muito fixe para vocês. Antes de mais nada, vou-te pedir uma coisa que já não peço há muito tempo. Até estou a quequejar ao Filhos. A reventar aí mesmo com os gostos, chegar a 1000 gostos muito, muito, muito easy neste vídeo. Eu estou a gravar este vídeo pela terceira vez, porque os outros dois não ficou bem focado. E se este não ficar, foda-se! É o que vos tenho para dizer. Basicamente vai acontecer a cena mais épica de sempre. Vocês vão poder ir, como vêem pelo título, ao cine... Diz-me! Não me interessa! Foda-se! Quanto a mais é, vocês vão poder ir ao cinema com os vossos youtubers favoritos. Não vou soltar ele, vou estar ele, vai estar o Knight, vai estar o Baby, vai estar o Vesqui. Cá no Porto vai ser assim que vai acontecer, vamos, nós os quatro. Há uma estreia de um filme que se chama Hardcore. O filme é uma junção entre, tipo, o Capitão América, o Call of Duty e mais algumas coisas épicas que vocês vão adorar, de certeza. É um filme que se passa todo em FPS, que é tipo... não, é First Person, não é S, porque... Mas também tem que ter Shooter! Tantos! Mas é um filme que se passa todo em primeira pessoa, é um filme fucking épico! Como é que vai acontecer, manos? Todos nós, aliás, eu, prontos, que é o que eu estou aqui a falar deste vídeo, vou oferecer-vos a vocês 10 bilhetes duplos. 3 bilhetes duplos, basicamente, é um bilhete que vocês podem levar a 2 pessoas, pelo menos acho que é assim que funciona, porque se é que são duplos, senão não fazia sentido ser. Mas, basicamente, o que é que vocês têm a fazer para concorrer? Há desmarado quero pedir uma coisa, vocês querem ver, e eu vou fazer isto mais vezes, eu adoraria, manos, é um... uma iniciativa épica, pelo menos para o que toca da minha parte, porque eu adoraria ir ao cinema com todos vocês, não podemos ir, mas, ao menos com alguns, já vai ser uma cena épica. Vais passar aqui no Norte Shopping, no Porto, dia 4 de Abril, às 9h30, quem puder ir, concorra. Como é que vocês têm a fazer para concorrer? Antes de uma nada, todos vocês têm de comentar aí 50 comentários, cada um... Não, não estou brincando, 50 comentários não, mas vamos a reventar. Eu vou propor aqui um número de comentário absurdo, mano. Não importa se vocês comentam 50 vezes, 20... mil vezes, não importa. Mas vamos tentar chegar aí aos 6 mil comentários neste vídeo. Estou mesmo a falar sincero. 6 mil! Este vídeo também está a sair para o Facebook, portanto... Vamos tentar também chegar a um número tipo 6 mil comentários no Facebook. E outra coisa melhor ainda, vamos fazer muito share aqui no Facebook. Partilha, partilha, partilha. Porquê? Porque aí o comentário... o comentário não. A maneira de ganhar é basicamente como fazer... não é injusto, não pensa que é injusto. Quem quiser mesmo ir, vai ter de trabalho para ir. Mas quem tiver de trabalho, vem de certeza. Como é que vão fazer o sorteio? Vocês são obrigados a ver este vídeo. Como é óbvio, vocês são obrigados a ver este vídeo. E basicamente, pois são obrigados, mas... A maneira de vocês ganharem é partilhar este fucking post, este fucking giveaway para os vossos amigos. Quem partilhar vai dar uma quantidade de entradas maluca. Nunca fiz isto, mas basicamente imaginem isto comigo. Basicamente vocês veem o vídeo e ganham tipo 2 entradas para eu ver o vídeo. Se me seguirem nas redes sociais, se as merdas ganham tipo mais 2 entradas cada um. E se partilharem ganham tipo... sei lá... para aí 20 entradas cada 3 amigos que vocês mostrarem. Estou a ver? Cada 3 amigos ganham sempre 20 entradas. Quantos mais amigos? Mas 20 entradas, 20 entradas, 20 entradas. Provavelmente o que vai acontecer vai ser que a pessoa que partilhar mais, entre aspas... ... um bocadinho. A pessoa que partilhar mais, entre aspas, vai ser escolhida praticamente de certeza, ou pelo menos vai ter muito mais chance de ganhar com os outros. Portanto, já sabem, corram. Partilhem isto com tudo o que é sempre. Reventem mesmo os comentários. Reventem os likes. Estou super empolgado com este assunto, porque acho que é uma série que vai ser épica, simplesmente. Outra coisa que eu vos quero dizer, não se esqueçam mesmo, não se esqueçam de estar atentos, porque depois eu vou divulgar o resultado do giveaway. O timer que está lá em cima do giveaway, lá deve ser tipo 50 dias, não sei, mas aquilo não vai ser até ali. Sigam-me no Facebook para saber quando é que vão ser anunciados o resultado. E provavelmente eu vou fazer aqui no Youtube e no Facebook, depois a dizer quem é que vai ganhar, e quem é que vem comigo pelo menos ver o filme. Vai ser uma cena super, super incrível. É basicamente isto. Já sabem, deixem o vosso mega gosto. Agora vou-vos deixar aqui com o fact-me do trailer do filme, para vocês verem e ficarem já com água na boca. Não é água na boca, mas já com a imensa vontade de ir ver o filme. É basicamente isto. Vamos aqui para o último vídeo, espero sinceramente. Se tenham gostado, não se esqueçam de reventarem com o gosto mesmo. Favoritar, partilhar com os vossos amigos. Você está pronto? Hardcore é uma vestura de Jason Byrne, Capitão América e Call of Duty. Hardcore nos cinemas.